Ela é ruim, mano, de você jogar, velho. Ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Ela é muito pesada. E aí eu trouxe pra vocês aí a partida que eu peguei as minhas duas primeiras. E, mano, achei bem bonita. Deixa nos comentários se vocês curtiram também essa camu. Achei bem legal, mano. Tô na busca da Interestelar agora. Mas antes, família, de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês, por favor, também, não se esquecer de deixar o likezão, pois é muito importante e ajuda muito, tá? Se você for novo também, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que eu tô sempre postando aqui, de COD, MW3 e Warzone, que tá chegando aí também dia 6, hein? O meu Linktree com todas as minhas redes sociais vão tá aqui na descrição, tá? Vai ter a minha Twitch, que eu faço live lá todos os dias. Inclusive, dá um pulinho lá, me segue, ativa o sininho de notificações, pra você tá sempre sendo notificado das lives. Meu Twitter, meu TikTok vai tá aqui também, dentro do Linktree. Meu Instagram tá passando aí na tela, arroba Zebulasky. Me sigam lá, pois eu tô interagindo por lá todo dia. E o grupo do Discord vai tá aqui na descrição, pra vocês entrarem lá, fechar a carro com o pessoal pra jogar, fazer amizade. Beleza? Então, muito obrigado de coração pelo apoio de sempre. Bom vídeo a todos. Ela é ruim, mano, de você jogar, velho. Ela é muito pesada, tá ligado? Tem um vício aqui, cara. Cara! Nossa, eu tô tomando banho, né? Meu Deus, velho. Sai com essa 12 pra lá, cara. Credo, mano. Para que você vem, velho. Gente, cara, você morreu entre eles, eu foda. Gente, cara, você morreu entre eles, eu foda. Nossa, mano, consegui pegar dois inestimáveis numa partida, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau